Fala, meus amores do YouTube! Sejam muito bem-vindas a mais uma vídeo-aula do meu canal. Nosso vídeo de hoje será esse lindo porta-pano de prato, tá? Agora, para o dia das mães, é uma ótima opção de presente, tá bom, meus amores? Então, eu já fiz o vídeo dessa florzinha aqui no meu canal, mas vocês podem estar escolhendo a flor da preferência de vocês. E vocês vão ver como é fácil fazer esse porta-pano de prato. Então, vamos lá para a nossa vídeo-aula? Ah, e antes de iniciarmos, para vocês que não são inscritos no meu canal, se inscrevam no meu canal. Para você que já é inscrito, meu muito obrigado! Deixe um like aí, crescimento e engrandecimento do meu canal, compartilhe meus vídeos. E não se esqueça de ativar o sininho, porque sempre que tivermos vídeos novos, vocês serão notificados. Bom, para a nossa vídeo-aula de hoje, nós estaremos utilizando essa argola aqui, a grande, ela tem 12 centímetros. E essa pequenininha tem 3. Estarei utilizando também tesoura, agulha número 4, agulha número 4 e agulha de tapeçaria. Estarei utilizando essa flor que nós fizemos aqui no nosso canal, tá? Eu deixarei no final do vídeo ou nos cards, tá bom? O link dessa flor. Eu ainda não sei colocar o link lá na parte de baixo, por isso que eu não vou colocar, tá bom, meus amores? Mas eu estarei aprendendo e em breve colocarei. Mas nós vamos utilizar essa flor aqui, ou se vocês quiserem, vocês podem utilizar a flor da preferência de vocês. Nós vamos precisar também do barbante matizado, o verde, tá bom? Bom, nós vamos iniciar pegando a nossa argola maior, eu passo meu fio aqui, ó, e vou dar dois nós. Segura assim, ó, e venho com a agulha aqui por baixo e vou dar uma laçadinha. Ó, dou uma laçadinha e puxo. Agora eu vou fazer aqui uma correntinha. Aí acerto, novamente, ó, coloco a agulha dentro da argolinha, saio lá do outro lado, dou a laçada e puxo. Dou uma laçadinha, ó, e puxo tudo. Olha como tá ficando. Novamente, coloco a agulha, laçadinha, puxo. Laçada, puxo tudo. Novamente, coloco a agulha, dou a laçada e puxo. Laçada, puxo tudo. Novamente, ó. Dou uma laçadinha. Novamente. Então, vocês vão fazer assim por toda a volta da argolinha de vocês. Mas não vão finalizar, não, tá? Porque eu venho pra finalizar com vocês. Estou trabalhando desse modo. Aí vocês vão ajeitando pra argolinha não ficar aparecendo. Novamente. Novamente, ó. Então, vocês vão trabalhar assim, ó, dando toda a volta até chegar mais ou menos aqui, tá bom? Vou dar a volta na minha argola e volto já. Fiz até aqui, ó. Deixei esse espaço aqui. Eu vou pegar a minha flor. Vou colocar assim, ó. Vou segurar assim. Aqui tá o direito. E aqui tá o meu trabalho. Eu começo a prender esses dois pontos, esse aqui do meio e mais esses dois pontos. Eu acho que assim fica mais seguro. Vou mostrar pra vocês. Pego aqui, ó. Venho aqui, ó, nesse ponto alto aqui. Não é no ponto alto duplo. Coloco a agulha, ó, dou a laçadinha e puxo. Venho na argola e faço o meu pontinho aqui na argola. Ó, fiquei com a laçadinha. Venho aqui no ponto alto, coloco a agulha, ó, dou a laçadinha e puxo. Venho pra argolinha e dou a laçada. E puxo aqui, ó. Cheguei aqui, ó, nas correntinhas. Coloco a agulha aqui dentro das correntinhas. Dou a laçadinha, ó. E puxo, passando por dentro dessa argolinha nossa aqui, que nós fizemos. Venho aqui pra argolinha. E faço. Continuo cobrindo a argolinha. Agora, venho aqui novamente, ó. Coloco a agulha. Dou a laçadinha, ó, e puxo tudo. Venho aqui. Continuo aqui na argolinha. Venho aqui no pontinho, ó, e vou fazer a mesma coisa. Coloco a agulha, laçadinha e puxo tudo. Mostrar pra vocês. Eu prendo assim, ó. Eu acho que fica melhor do que prender só na pontinha. Porque eu acho que eu fiz um que eu prendi na pontinha e ele foi ficando esticado, esticado, esticado. E assim, eu fiz um outro que eu prendi assim e achei que foi melhor. E agora nós vamos terminar aqui, ó. Tá? Vou terminar essa carreira aqui e volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho. Vocês prestem atenção pra ficar certinho aqui, ó, esse acabamento aqui, tá bom? Olha, cheguei aqui, coloco a minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha, corto o fio e vou arrematar o fio. Bom? Dou mais um nozinho. E vou esconder meu fio aqui, todinho aqui, nessas correntinhas aqui, ó. Tá bom? Ai, meus amores, vocês não sabem como é a minha... pra mim fazer esses vídeos aqui. Tem uma gambiarra aqui que eu fiz que fica caindo toda hora porque eu não tenho tripé. Fica caindo toda hora, eu tenho que trabalhar igual uma girafa com o pescoço esticado. Aí eu, de vez em quando, eu bato aqui no... onde eu tô gravando, derrubo tudo. Mas, de Deus vai dar vitória. Aqui, ó, como ficou. Agora nós vamos pegar outra argolinha, vamos cobrir do mesmo modo que nós cobrimos essa aqui, tá bom? Aqui, ó, vou pegar aqui. Vou dar o nozinho. Essa aqui vai ser até mais fácil, né? Porque é pequenininha e vai ser mais rápido, ó. Coloco, ó, e aqui eu vou fazendo. Toda a volta da nossa argolinha. Olha só. Ó, eu vim mostrar pra vocês. Vocês prenderam aqui, vocês vão ter que prender aqui na mesma direção. Então, eu contei aqui, ó, um, dois, três, um, dois, três, tá? Então, vocês vão prender aqui. Já vim com a minha argolinha aqui, ó. Vou pegar ela aqui e vou prender do mesmo modo que eu prendi aqui a argola grande. Vou prender dois pontinhos de um lado, ó. Coloco a agulha, puxo tudo. Venho aqui na argolinha e faço meu pontinho. Venho no ponto, agora no ponto alto duplo, ó, coloco, puxo. Venho na argolinha e faço meu ponto. Venho agora no espaço das correntinhas, laçadinho, ó, puxo tudo. Venho aqui na argolinha e faço meu ponto. Venho no ponto alto duplo, coloco aqui, ó, e puxo tudo. Venho na argolinha e faço meu ponto. Venho aqui, ó, no próximo pontinho, coloco a agulha e puxo tudo. Venho aqui e continuo fazendo até finalizar aqui, ó. Fiz mais uns três pontinhos. Finalizo aqui, ó. Finalizo aqui, dei a laçadinha, puxei tudo. Laçadinha, vou cortar o fio e vou arrematar igual eu fiz com o maiorzinho, tá bom? Bom, olha como ficou lindo. Mais uma videoaula finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e sugestões. Compartilhe meus vídeos. Se inscreva no meu canal. Deixe um like aí com o engrandecimento e crescimento do meu canal. E ative o sininho. Porque sempre que tivermos vídeos novos, vocês serão notificados. Ah, e pra quem não é inscrito, se inscreve aí no meu canal. Beijo, meus amores.